Muito bem meus queridos e amados irmãos em Cristo, estamos aqui de volta queridos para mais um momento do clamor desta noite, hoje dia 19 de março de 2022, mais um dia que fez o Senhor queridos, por isso estamos aqui mais uma vez na presença de Deus, dando continuidade com o nosso quarto dia da nossa campanha de oração, vale a pena renovar nossas forças no Senhor em favor da nossa querida cantora Marta Menezes queridos. E estamos usando aqui queridos como texto chave aqui da nossa campanha de oração, vale a pena renovar nossas forças no Senhor, aqui o nosso texto chave em Isaías 40 versículo 31 queridos, na qual nosso primeiro dia de abertura da nossa campanha de oração em favor da nossa querida cantora Marta Menezes, nós usamos esse texto como texto chave em todas as nossas campanhas de oração em favor da nossa querida cantora Marta Menezes queridos. Para vocês que vão chegar nesse momento, vamos chegando povo de Deus, vamos compartilhando onde Deus vai ter uma palavra poderosa para a minha vida e para a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Muito bem queridos, lembrando também aos irmãos que a íntegra do nosso Momento do Clamor vai estar disponível queridos lá no nosso canal oficial do YouTube da FA Produções, do YouTube da FA Produções queridos. Se inscrevam lá queridos e ativem o sininho de notificações. Muito bem queridos, vamos nesse momento queridos, antes de nós darmos início aqui ao nosso momento do Clamor, para juntos fazermos a nossa oração inicial, para darmos início aqui ao nosso momento do Clamor desta noite. Oremos, irmãos de Deus. Pai querido, Pai de amor, aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos na Tua Santa Presença, nesta noite santa, neste santo lugar, para juntos entrarmos na Tua Santa Presença como forma de gratidão a Tice, abençoe a cada irmão, a cada irmã que vai chegar conosco e que vai ficar conosco até o finalzinho do nosso Momento do Clamor, que o Senhor nesta noite possa fazer maravilhas no meio de nós, provendo bênçãos sem medidas sobre cada de nós. Fica conosco, dá-nos a Tua Graça, é o que tudo já te pedimos e agradecemos, e no nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre, amém e graças a Deus. Graças a Deus, louvado e agradecido, seja precioso e glorioso, no nome de Jesus, queridos. Queridos, vamos agora para o nosso roteiro musical desta noite, de louvor e exaltação ao nome do Senhor. Vamos começar, queridos, ouvindo a primeira canção, por título A Esperança, com a nossa querida cantora Marinalva Abreu, abrindo de início o nosso roteiro musical, nesta noite, nosso Momento do Clamor. Medite na lenda desta canção, que Deus vai falar profundamente ao seu coração. A esperança é um dia, daqui vou partir que eu tenho, pois foi Cristo quem me deu a mim. Eu tenho a esperança Feliz, muito feliz, eu serei Se nele confiar Minha coroa garantida está E ao céu Ainda vai me levar Minha coroa garantida está E ao céu Ainda vai me levar Minha coroa garantida está E ao céu Ainda vai me levar A certeza A certeza Que salva Estou Pela cruz Eu Tenho Eu tenho Pois foi Cristo Quem me deu a mim Eu tenho a certeza Na cruz, foi na cruz E Jesus por mim morreu Não falhará, isso eu sei muito bem Que ao céu ainda vai me levar Não falhará, isso eu sei muito bem E ao céu ainda vai me levar Não falhará, isso eu sei muito bem Glória a Deus Até então, queridos irmãos e irmãs Vocês acabaram de ouvir esta belíssima canção Com a nossa querida cantora Mara Inalva Abreu Interpretando a canção por título A Esperança Entre música do nosso querido saudoso compositor Isaac Gonçalves do Espírito Santo Queridos irmãos Para vocês que vão chegando a este momento Vamos compartilhando, meus amados irmãos Nosso momento do clamor E para os irmãos que vão chegando a este momento Com o nosso querido pastor Domingos Lessa Lá de Pindoretama, no Ceará Já ligado conosco Boa noite, na paz de Cristo para você Meu pastor Domingos Lessa Se possível for, compartilhe o nosso momento do clamor Para todo o povo de Deus Aí de Pindoretama, no Ceará Sempre ligados conosco Aqui na nossa programação da FA Produções Amém? Louvado seja o precioso e glorioso nome de Jesus Muito bem, queridos Vamos agora ouvir mais uma canção Para o nosso desejo espiritual Vamos ouvir com o nosso querido cantor Josué Lira Por título Onde Deus Está Medite na letra dessa canção Em nome de Jesus O meu bom Jesus Pelo seu amor Carregando a cruz Sempre alegre vou Até chegar lá Na cidade santa Onde Deus está Neste mundo vivo Jamais me darei Quero prosseguir Até ter meu rei Carregando a cruz E de batalhar Quero ver Jesus Aqui Onde Deus está Onde Deus está Onde eu vou Jesus Carregando a cruz Na Santa Sião Na Santa Sião Cidade de luz Pela minha cruz Aqui não há Aqui não há paz Só a tentação Pela minha cruz O meu Salvador Me encontrar Encontrar a cruz Na Santa Sião Onde Deus está Onde Deus está O meu bom Jesus Na Santa Sião Cidade de luz Pela minha cruz O meu Salvador Dá-me uma coroa Cheia a cruz Cidade de luz Cidade de luz Cidade de luz Cidade de luz A palavra de Deus Nos fala Queridos Que onde estiver Dois ou três Reunidos No nome de Cristo Jesus Deus estará Conosco Todos os dias Amém Louvado Seja o precioso E glorioso No nome de Jesus Vamos ouvir O próximo louvor Queridos Para o nosso Leite espiritual Nosso roteiro musical Aqui do nosso Momento Clamor Desta noite Para os irmãos Que vão chegar Nesse momento Nós estamos No quarto dia Da nossa campanha De oração Vale a pena Renovar Nossas forças No Senhor Como o tema Da nossa campanha Está baseado Em Isaías 40 Versículo 31 Queridos E o tema De hoje Queridos Que vamos abordar No nosso Homem do Clamor Desta noite Queridos São Cinco passos De como Nós devemos Ser Renovados Por Cristo Jesus Forte isso Né queridos Continuem ligado Conosco Que Deus Vai falar Profundamente Ao meu coração E ao seu coração Baseado em Isaías Capítulo 40 Versículo 31 E para você Que está nos acompanhando No interior do estado Compartilhe Nosso momento Do clamor E fique conosco Até o finalzinho Do nosso momento Do clamor Que Deus vai fazer Maravilhas No meio de nós Amém Louvado seja O precioso E glorioso Nome de Jesus Vamos ouvir Queridos A próxima canção Vamos ouvir Com o cantor Nicolete A canção Segredo De Deus Na nossa vida Queridos Nós temos Segredos Mas com certeza Há um segredo Que só Deus Pode Saber De cada Medite na letra Dessa canção Que o querido Cantor Nicolete Vai louvar Nesse momento Música 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 Se no mar desta vida O homem esquece de Deus Música Que é força Que é tudo E sempre protege os seus Música Não entendo Por que tem pessoas Que negam Jesus Música Música São segredos de Deus São segredos da vida São segredos da vida São segredos que são Somente de Deus Música São segredos da vida São segredos da vida São segredos que são Segredos de Deus Música 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 Sua igreja está firme na rocha E caminha feliz Música Porque breve estará Reinando Num lindo País Música Com certeza Ele nos ampara Com os braços Seus Música São segredos da vida Que são Somente de Deus Música São segredos da vida São segredos da vida São segredos que são Somente de Deus Música São segredos da vida São segredos da vida São segredos que são Segredos de Deus Música 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 Com certeza Com certeza queridos Os segredos da nossa vida Realmente são Segredos do nosso Deus Amém Louvado seja o precioso e glorioso nome de Jesus Vamos ouvir queridos mais uma canção Com o nosso querido cantor Juarez Arraes Música 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 Só Jesus pode salvar Este mundo Dei o céu Venha Cristo agora mesmo Receber o teu perdão Música Música Meu amigo Não demores Pois tu quer Libertar Hoje mesmo assim Tu creres Que ele pode Te salvar Música 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 Os pedidos Muito em breve Mas tu risco Descansar Cristo está Te convidando Pra no céu Em ti Amor Música Tá aí então queridos Vocês acabaram de ouvir Esse belíssimo louvor Para o nosso Leite espiritual Com o nosso querido cantor Juarez Arraes Aqui no nosso momento Do clamor Desta noite Vamos ouvir queridos A última canção Com o nosso querido cantor Jorge Pereira Interpretando a canção Por título Gozo em Jesus Como é produção? Ah Pra colocar também Do louvor do Nicolete Está voltando Jorge Pereira vai ficar Pra sexta e vem Ok produção Muito bem Muito bem Meus queridos Amados irmãos Vamos nesse momento É Ouvir a última canção Já que já Acrescentamos Também queridos Com o louvor Nosso querido cantor Nicolete Segredo de Deus Vamos ouvir queridos Para o nosso Leite espiritual Mais um louvor Também com o cantor Nicolete A canção O rei Está voltando Queridos E após esse louvor Nós vamos para A palavra de Deus Para você que Está com a sua Bíblia aberta Já em Isaías 40 Versículo 31 Deixe ela aberta Em Isaías 40 Versículo 31 Que após Mais esse louvor Do cantor Nicolete O rei Está voltando Nós Iremos para A palavra De Deus Amém? Louvado Seja o precioso E glorioso Nome de Jesus Vamos procurar aqui Pronto Ok Vamos lá Vamos agora Ouvir mais um louvor Com nosso querido Cantor Nicolete O rei Está voltando Após esse louvor Nós iremos Para a palavra De Deus O mercado Está vazio Seu trabalho Já parou O martelo Dos ombreiros Seu barulho Já cessou Dos cemfeitos Lá no campo Terminaram Seu labor Toda a terra Está suspensa É a volta Do Senhor O rei Está voltando O rei Está voltando A trombeta Está soando O meu nome A chamar O rei Está voltando O rei Está voltando Aleluia O rei O rei Vai nos dar Os vagões De trens vazios Passam ruas E quarteirões Aviões Sem seus pilotos Voam para Destruição A cidade A cidade Está deserta Sua Agitação Farou Sai A última Notícia O rei Jesus 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 Seu Salvador O rei Está voltando O rei Está voltando A trombeta Está soando O meu nome A chama O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, o rei vem nos dar. Veja o amor que não subiu, o amor celestial, todos os céus estão se abrindo, no bem-vindo, sem igual, igual o som de muitas amas, nós ouvimos ecoar. Amém, meu pastor Domingos Lessa, vai compartilhando para todo o povo de Deus aí de Pindoratama o nosso momento do clamor desta noite. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, o rei vem nos dar. Muito bem, queridos, tá aí então? Vocês acabaram de ouvir a última do nosso roteiro musical, por título O Rei Está Voltando, com o nosso querido cantor Nicolete, queridos, aqui em nosso momento do clamor desta noite. Muito bem, queridos, e agora nós vamos para a palavra de Deus. Se você estiver com a sua Bíblia já aberta, deixe ela aberta no texto-chave que estamos usando em nossa campanha de oração. Vale a pena renovar nossas forças no Senhor, em favor da nossa querida cantora Marta Menezes. Vamos aqui, queridos, para o livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo 40. A partir do versículo 31. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, vamos acompanhar, queridos, aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 31, que nos diz. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Louvado seja o precioso e glorioso nome de Jesus, queridos. Queridos, hoje, no nosso tema de hoje, nós vamos abordar cinco passos de como nós devemos ser renovados pelo Senhor. Queridos, o primeiro passo que nós devemos ser renovados pelo Senhor se encontra aqui, aqui, queridos, aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, a partir do versículo 10. Aqui, queridos, no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, a partir do versículo 10. Há um grande conselho de Cristo para mim e para você nesta noite que nos diz. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Que texto maravilhoso, né, queridos? O primeiro passo que todo cristão deve ser renovado pelo Senhor é não ter, é não temer, é não ter medo e nem se atemorizar, porque a palavra que Deus nos fala. Não tenha medo, meu filho. Não se atemorize, minha filha, porque eu, o Senhor Todo-Poderoso, eu estou com você. Talvez eu esteja falando para alguém nesta noite que está nos acompanhando e que está se atemorizando com alguma coisa em sua vida. Creia nessa promessa, meu amado, de que Deus, Ele vai estar com você em todos os dias da sua vida, meu amado. Em todos os dias da sua vida, minha amada. E olha só a continuação aqui do versículo 10 aqui em Isaías 41. Olha só, queridos. Preste bem atenção para você que está nos acompanhando. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Ou seja, queridos, em outras palavras, meu filho, eu te dou forças. Se você está sentindo que você não tem mais forças para seguir, confie em mim, que eu te darei forças. E eu estarei te ajudando e te sustentando com a destra da minha justiça. Por isso, queridos, o primeiro passo que todo cristão deve ser renovado pelo Senhor é não temer e nem se atemorizar. Porque só o Senhor irá te sustentar com a destra da sua justiça. Amém? Louvado seja o precioso e glorioso nome de Jesus. Queridos, o segundo passo que todo cristão deve ser renovado pelo Senhor é ser fiel até a morte. Vem comigo agora para o livro do Apocalipse, no capítulo 21. Não, perdão, queridos. Vem comigo aqui para o capítulo... Deixa eu ver aqui qual é o capítulo... Perdão, queridos. Capítulo 1, versículo 8, queridos. O segundo passo, queridos, que todo cristão deve ser renovado pelo Senhor, queridos, nos fala aqui no versículo 8 que nos diz... Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Ou seja, em outras palavras, o verdadeiro cristão que deseja ser renovado pelo Senhor, creia que o seu Deus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim para a sua vida, meu amado. Talvez eu esteja falando para alguém nesta noite, que deseja conhecer ainda mais sobre o verdadeiro alfa e ômega para a sua vida, que é Cristo Jesus. Por isso, o segundo passo, que todo cristão deve, com fé, ser renovado pelo Senhor, é confiar no verdadeiro alfa e ômega para a sua vida, que é Cristo Jesus. Ou seja, ele está dizendo nesta noite, pastor Domingos Lessa, eu, Cristo Jesus, sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Talvez Deus está falando para alguém nesta noite, dizendo, irmã Josi Muniz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim para a sua vida, para a sua família e para toda a sua parente. Por isso, nesta noite, creia que Deus, ele é o alfa e o ômega, para a sua vida, meu amado, para a sua vida, minha amada. Porque só assim, nosso Deus é aquele que é, que era e que há de vir para buscar a sua igreja para o lar celestial. Isso mesmo, meu amado, isso mesmo, minha amada. Creia nessa promessa de Apocalipse 1, versículo 8, que só assim, Deus te dará uma grande recompensa naquele grande dia que Cristo irá arrebatar a sua igreja para o lar celestial. Amém? Louvado seja o precioso e glorioso nome de Jesus. Terceiro passo, queridos, do verdadeiro cristão que deseja ser renovado pelo Senhor, é a certeza de que ele irá entrar pela cidade santa pelas portas. Olha só o que diz, queridos, aqui em Apocalipse 22, versículo 14. Olha só. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Lá em Mateus, queridos, Deus irá falar para dois grupos de pessoas. Que estarão naquele grande dia. Os que estiverem à sua direita, Deus irá dizer assim. Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus está falando para você nessa noite, meu amado, minha amada. Pastor Domingos Lessa, vinde, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que estou preparando para você e para a sua família para habitar comigo para sempre. Deus está também falando para alguém nessa noite. Irmã Josi, vinde, benditos de meu Pai. Você vai possuir a verdadeira herança que está preparado desde a fundação do mundo. Então, queridos, com profunda tristeza, Deus vai falar para aqueles que estiverem à sua direita. Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Daí eu lhe pergunto, em qual grupo você vai estar naquele grandidinho? Você vai estar naquele grupo que estarão à direita de Deus, dizendo, vinde, benditos de meu Pai. Ou você vai estar no grupo da esquerda, onde Deus, com lágrimas nos olhos, com profunda tristeza, irá dizer, vinde, ou melhor, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Com certeza, meu amado irmão, minha amada irmã que está nos acompanhando, você vai estar no grupo da direita. Onde Deus, com um sorriso nos lábios, como nós aceiamos, né, queridos? Esse grande dia que Deus irá falar para nós. Vinde, benditos de meu Pai. Que coisa linda, né, queridos? Parece que eu já estou imaginando Deus falando conosco. Ele dizendo para mim e para você, nesta noite. Irmã Josi, vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que tremenda essa palavra, né, queridos? Que nós possamos estar no grupo da direita, confiantes, sendo fiéis até o fim. Porque a palavra de Deus nos fala, em 1 Timóteo, Combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Isso mesmo, meus queridos e minhas queridas que estão nos acompanhando nesse momento. Por isso, o terceiro passo de um verdadeiro cristão que deseja ser renovado pelo Senhor é entrar na cidade pelas portas. E também ter direito à árvore da vida. Você, meu amado, minha amada que está nos acompanhando. Você deseja ter esse direito à árvore da vida que Deus está preparando para mim e para você? Você deseja entrar na cidade santa pelas portas? Por isso, que você seja renovado ainda mais pela santa palavra de Deus. E o quarto e penúltimo ponto que eu quero aqui destacar, queridos, do verdadeiro cristão Que deseja com toda a sua sinceridade Está diante do grande coral Louvando o nome de Deus. Quer saber qual é essa dica, queridos? Para você estar no grande coral do Cântico dos Remidos do Senhor De vestes brancas Louvando o novo nome Ou seja, em outras palavras, queridos Louvando o nome do Senhor A dica está aqui Em Apocalipse capítulo 14 A partir do versículo 7 Que nos diz Dizendo com voz forte Temam a Deus E deem glória a Ele Pois é chegada A hora que Ele vai julgar E adorem a Ele Que fez o céu A terra O mar E as fontes das águas Ou seja, queridos Ou seja, queridos Em outras palavras Está dizendo Para nós nesta noite Temem a Deus E deem glória somente para Deus E adorem a Deus E adorem aquele Ele é digno de toda glória Digno de todo louvor E digno de toda adoração Nesta noite, queridos Porque como diz O hino da Midian Lima Que até nosso querido irmão Josi conhece muito bem Que nos diz Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a honra A Ele a glória E o louvor É isso que nosso Deus É E sempre será Nossa vida, queridos Nosso Deus Ele merece Toda a honra Toda a glória Todo o louvor E toda a adoração Por isso Que você Com esta Quarta E penúltima dica Do verdadeiro cristão Que deseja Ser renovado Para o Senhor É que você possa A cada dia Temer a Deus E dê glória a Ele Isso mesmo Que você possa A cada dia Dê glória Somente ao Senhor Porque a glória É para Ele A honra é para Ele Tudo É do Senhor Amém Louvado seja O precioso E glorioso Amo Jesus E a última dica Queridos A quinta e última dica Do verdadeiro cristão Que deseja ser Renovado Pelo Senhor Queridos Estar aqui É estar Nas bodas Do cordeiro Que coisa gloriosa Né queridos A quinta e última dica Queridos Está aqui Também no livro Do apocalipse Capítulo 19 A partir dos versículos Dos seis Até ao versículo Sete Queridos Que nos diz Então Ouvi o que parecia Ser a voz De uma grande multidão Uma voz Como de muitas águas E como de fortes trovões Dizendo Olha só Queridos Aleluia Pois reina O Senhor Nosso Deus Todo poderoso Alegremos-nos Exultemos E demos-lhe A glória Porque chegou A hora Das bodas Do cordeiro Que coisa maravilhosa Né queridos E a noiva dele Já se preparou Quem é a noiva? A noiva Somos nós Somos a igreja De Cristo Isso mesmo Cristo É o noivo E nós Como igreja Somos A noiva Do cordeiro De Deus Por isso A quinta e última dica Do verdadeiro cristão Que deseja ser renovado Pelo Senhor Queridos É Estar Nas portas Do cordeiro De Deus Como nós receiamos Naquele dia Né queridos Em que vamos estar Ceiando Nas bodas Do cordeiro E também Ceiamos Com nosso Deus Queridos Que coisa maravilhosa Né Eu creio Nesse dia Em que Deus Estará Nos convidando Para ceiarmos As bodas Do cordeiro Você também Crê Meu amado Que você deseja Ceiar também Nas bodas Do cordeiro De Deus Eu creio Em nome De Jesus Por isso Por isso O verdadeiro cristão Que deseja ser renovado Pelo Senhor Precisa Estar Nas bodas Do cordeiro De Deus Porque só assim Meus queridos irmãos E minhas queridas irmãs Que estamos acompanhando Nesse momento Só assim Nosso Deus Ele irá nos convidar Para as bodas Do cordeiro Porque só assim Nós vamos nos alegrar E nos exultar Na presença dele Porque só ele Merece Toda honra Toda glória Todo louvor E toda Adoração Tá bem? Que Deus te abençoe Meu querido irmão Que Deus te abençoe Meu querido irmão Que você Nesta noite Você possa Tomar posse Dessa palavra de fé Para a sua vida Meu amado Para a sua vida Minha amada E ser tu Uma benção Para a glória De Deus Amém? Nós vamos orar Ao Senhor Nesse momento Entregar a sua vida Nas mãos de Deus E se você puder Meu amado Minha amada Se você puder Ficar de joelhos Diante da face Do Senhor Que você Possa Se ajoelhar Na presença Do Senhor Que Deus Vai fazer Maravilhas No meio De nós Amém? Curva a sua cabeça Feche seus olhos E vamos juntos Orar ao Senhor Nesse momento Senhor Deus Pai amoroso Pai de amor Infinita bondade Aqui estamos Mais uma vez Senhor Reunidos Em família Com um único Propósito De te adorar Senhor Em espírito E verdade Abençoe a cada um Senhor Que está nos acompanhando Nesse momento E que está também Compartilhando também O nosso momento Do clã E que o Senhor Renove as nossas Renove as nossas forças Renove as nossas forças A cada dia Senhor Que o Senhor Nos momentos Mais difíceis Da nossa vida O Senhor Possa Estar conosco Provendo para nós Bençãos e medidas Sobre cada um De nós Senhor Oh querido Deus Abençoe a vida De cada um Aqui representado Senhor Abençoe a vida Do teu servo Pastor Domingos Domingos Lessa Que está acompanhando Conosco Lá em Pidoretama No Ceará Abençoe a vida Deve De toda a sua família E de toda a sua Parentela Em Pidoretama No Ceará Que o Senhor Possa prover Bençãos e medidas Sobre cada um Dos familiares Nosso querido Pastor Domingos Lessa Senhor Também querido pai Eu quero te apresentar Em tuas mãos Também mais uma vez A vida Da nossa cadeira Cativa Da nossa programação De F.A. Produções É a nossa querida Cantora A nossa querida Irmã Josi Munice Ela que sempre está Acompanhando Conosco Sempre está Com a sua Bíblia aberta E dando um tempinho Para ficar conosco Aqui Orando Em Espírito e Verdade Senhor Abençoe a vida dela De toda a sua família De toda a sua parentela De todos os seus amigos E familiares Que sempre estão Conosco Ligados conosco Aqui na F.A. Produções Ajuda ela Que o Senhor Possa fortalecer Mais e mais A vida da tua Ceva Irmã Josi Munice Para que o Senhor Possa prover Bensão sem medida Sobre a vida dela Sobre a sua vida Espiritual Abençoe também Querido Abençoe também Senhor A todas as nossas Rádios Com as irmãs Que sempre estão Transmitindo a Palavra De Deus Que o Senhor Possa Tomar a frente De cada um Que sempre está Atrás Na Palavra De Deus Cada locutor Cada programador E também Cada programação Que sempre está Também Sendo Evangelizado Nas tuas mãos Senhor Também querido Pai Abençoe a cada família Aqui representada Senhor A cada irmão A cada irmã A cada vizinho A cada Ouvinte A cada rádio Ouvinte Também DFA Produções Que o Senhor Possa prover A cada um De nós Senhor Benção sem medida Sobre a vida De cada um Senhor Provendo Com benção Do céu Sobre cada um De nós Enfim Abençoe a cada família Aqui representada Abençoe a vida Do teu Do teu jovem O irmão Filipe Que está completando Mais um ano de vida Para a glória de Deus E que o Senhor Possa prover A ele Muitos e muitos Anos de vida Da tua presença Senhor Abençoe a ele A minha querida Mãe Jô E também A todos os clientes Da Subli House Que sempre estão Colaborando E fazendo seus pedidos Para o seu Estabelecimento Tanto como No seu comércio Como também No seu estabelecimento Comercial Que o Senhor Nos dê uma ótima Ano de sono reparado Na tua Santa companhia Senhor E que semana que vem Nós possamos Estar aqui de volta Com o nosso Quinto dia Da nossa campanha De oração Em favor Da tua serva Doutora Marta Menece Que o Senhor Possa Restaurar A saúde Da tua serva Doutora Marta Menece E que o Senhor Que o Senhor Nos dê uma ótima Ano de sono reparador Na tua presença Fica conosco Dá-nos a tua graça É o que todos já Te pedimos E agradecemos Em nome do Teu filho amado De Jesus Aquele que vive Que reina Para todos sempre Amém E graças a Deus Graças a Deus Muito obrigado A vocês Meus amados E queridos irmãos Que ficaram conosco Durante todo o início Da nossa Ou melhor Da nossa campanha De oração Em favor Da nossa Querida Doutora Marta Meneces Que Deus continue Abençoando A vida De cada De vocês E até Sexta que vem Queridos Onde vamos dar Sequência Com o nosso Quinto dia Da nossa Campanha De oração Vale a pena Renovar Nossas forças No sempre Que Deus abençoe A vida de casa De vocês Uma ótima Feliz semana Na companhia De Cristo Jesus E até semana Que vem Povo de Deus Às 21h40 Com o nosso Momento do Clamor Para a honra E para a glória De Deus Lembrando aos irmãos Que nosso Momento do Clamor Vai estar disponível Logo mais Lá no nosso canal Oficial do Youtube DFA Produções Inscrevam lá queridos E ativem O sininho de notificações Lembrando aos irmãos Também Que a íntegra Da nossa série Canções Bíblicas De hoje Está lá também Disponível Para os irmãos Curtirem E compartilharem A íntegra Do nosso Na nossa série Canções Bíblicas Deus abençoe a todos Em nome de Jesus